E aí galera, beleza? Rodrigo Vaz falando, sejam bem-vindos ao canal Authentic Tech. Hoje eu vou passar para vocês um review, as minhas considerações, o que eu achei do Huawei P10 Plus. Se eu gostei, se eu não gostei, o que é bom, o que não é, vou dar a minha opinião e no final fazer a minha análise, as minhas conclusões, se realmente vale a pena ou não, ainda mesmo após um ano ter sido lançado, esse aparelho que ainda está nos tops de linha aí do mundo, se vale a pena ainda você adquirir o aparelho. Eu vou dar a minha opinião no final do vídeo. Antes de eu começar, galera, já lembrando para vocês, deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Estamos chegando já aos 10 mil inscritos e como eu prometi para vocês, vamos ter um sorteio de um smartphone. Mas ainda é surpresa, não posso revelar qual vai ser o aparelho, mas estamos bem próximos já dos 10 mil e a gente vai comemorar isso juntos. E eu vou sortear para vocês, que são meus assinantes, meus amigos, meus parceiros, um smartphone de graça. Então, galera, é isso. Então, vamos lá conferir o meu review, a minha análise do Huawei P10 Plus. Partiu! Bom, galera, está aí, então. Vamos a mais um review no canal Authentic Tech. Temos aqui, diante das minhas mãos, uma maquinaça de antemão. Já adianto para vocês que é um aparelhaço. Caso você tenha interesse em adquirir um aparelho desse, eu vou deixar os links para vocês na descrição do vídeo. Tem um cupomzinho bacana que está fazendo esse aparelho sair hoje por R$ 1.550, tanto a versão preta quanto a versão azul. R$ 1.550, pela loja Gearbest. O que a gente pode falar aí de design dele, cara? Não muitos comentários, além de elogios, né? Muitos elogios. É uma tela aí de 5 polegadas e meia. É um design premium, todo em aço aqui, ó. Todo em metal. Ele tem três opções de cores, ó. Essa aqui é a preta, ele tem uma opção ainda com esse fundo aqui azul. E uma outra opção dourado, com a frente dele branca. Então, é um aparelho muito bonito, cara. Acabamento muito top. Esse detalhe do botão power aqui na lateral, esse vermelhinho aqui, ó. Dá um diferencial também bacana, dá um playzinho no aparelho. Aqui atrás, só a logo da Huawei. Aqui na parte traseira, câmera dupla com flash e sensor Leica, sensor duplo Leica. Aqui embaixo, entrada para carregamento USB tipo C. Entrada para fone de ouvido e a saída do alto-falante aqui nesse outro lado. E aqui na parte frontal, temos o leitor biométrico, que é o leitor de digitais. Que você pode configurar ele também, para que ele faça todas as funções de voltar e multitarefas também. Aqui, você querendo deixar essa opção na tela, você pode trocar essa ordem, essa sequência também, do voltar e multitarefas e o botão home. Velocidade de desbloqueio do aparelho. Dispensa comentários também. O leitor dele de digital é muito rápido e muito preciso. Ele tem também o desbloqueio facial. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Vou virar o aparelho um pouco de lado. Está reconhecendo o face. Ele não reconhece. Agora eu vou olhar aqui debaixo da câmera. E ele já reconheceu meu rosto. Agora eu vou olhar direto e ele vai já desbloquear direto. Está vendo? Estou olhando para o aparelho. Já desbloqueei direto. Agora eu vou olhar por cima aqui, ó. Ele não vai desbloquear. Outra coisa legal também, desse aparelho, realmente é a tela. Apesar dela não ser uma tela 18x9, proporção 18x9, que é a mais atual. Eu já estou acostumado a utilizar a proporção 18x9. Mas essa tela não deixa nada a desejar, cara. É uma tela de 5,5 polegadas, com uma resolução de 2.560 x 1.440 pixels. Uma bateria de 3.750 mAh que vai durar o dia todo para uso normal. Gente, não tem bateria, com exceção daqueles aparelhos de bateria de 6.000, 10.000 mAh que vai durar mais do que um dia para esse uso excessivo que a gente está acostumado a ver, né? De games o tempo todo, vídeos. Cara, realmente é muito difícil. É muito difícil. Por mais otimizado que seja o sistema, por mais fluido que seja, vai ser complicado durar o dia todo você sugando a bateria do jeito que eu vejo alguns fazerem aí. Uma bateria de 3.750 mAh com esse sistema que roda aqui, ela dura tranquilo. Você assiste alguns vídeos durante o dia, você joga, vamos lá, uma horinha de jogo por dia, redes sociais, WhatsApp, Facebook, vai segurar o dia todo. Agora, passou disso, além de ser excessivo para você, é excessivo para o aparelho também. Esse smartphone vem equipado com o processador da Kirin 960. Deixa eu abrir as configurações para vocês aqui. Aqui, sobre o telefone, tá aí, ó. Roda uma MUI versão 8.0 Android 8, Android Oreo, já atualizado por mim. Através do Firmware Finder, eu vou deixar o link do meu vídeo, explicando como é que você atualiza qualquer smartphone da Huawei para o software mais recente, mais atual. Essa versão do aparelho tem 4 GB de memória RAM com 64 GB de armazenamento. Só que a gente ainda tem outras opções de configurações desse aparelho. Você tem ainda uma versão de 6 GB RAM com 128 GB e uma outra versão com 6 GB RAM e 64 GB. Vou deixar também para vocês aí na descrição do vídeo, todos os meus links das minhas redes sociais. Facebook, Instagram, Twitter, grupos do WhatsApp, canal no Telegram de cupons e promoções. Rifas ativas, temos duas rifas ativas ainda. Vou deixar todos os links na descrição do vídeo aí para vocês. Já realizei aqui, vamos ver, o teste do Antutu que eu fiz no aparelho. Para vocês que gostam, está aí, 146.187, uma pontuação muito boa. Não é dos tops, mas lembrem-se que esse aparelho foi lançado há mais de um ano atrás. E ainda tem uma pontuação, uma configuração muito top. Temos algumas funções extras aqui no equipamento também. Vamos lá, gerenciamento. Isso é uma opção nativa da MI, que é o software da Huawei. Você tem como otimizar, você evita a instalação de aplicativos extras no equipamento. Você faz a limpeza de memória caixa. Aqui, você limpa, você mantém o aparelho sempre limpinho, sem lixos, sem impurezas, sem resquícios no sistema. Aqui você tem a opção de bloquear alguns números, caso você queira bloquear só mensagens SMS ou chamadas. Você tem como bloquear. Aqui, antivírus também nativo do aparelho. Está vendo? Ele faz uma varredura rápida. Em parceria com a Avast, que é uma gigante do mundo de antivírus. Então, você tem o Drop Zone, que é aquela opção de você poder colocar a tela sobre a outra tela. Assistir um vídeo sobre a tela, você tem as opções aqui. Aqui, gerenciamento de bateria, bacana também. E de dados móveis, também legal. Você tem uma opção também nesse aparelho legal, que é a função de rádio FM. Você tem esse Fone Clone, que é um aplicativo nativo também da MI, que você faz o backup e a restauração de dados quando você troca de aparelho. Então, ele transfere tudo, todas as informações de agenda, calendário, contatos e aplicativos e senhas e tudo que estiver salvo, ele transfere de um aparelho para o outro. Aqui, ele tem controle de saúde também para atividades físicas, batimento cardíaco, atividades físicas realizadas, tempo, percurso, trajeto, tudo aqui. Uma loja de temas também. Aqui, ele tem esse App Gallery, que é um aplicativo como se fosse uma loja da Huawei. Como tem a loja da Xiaomi, é uma concorrente da Play Store, mas eu não utilizo. Aqui, temos mais algumas opções. O gravador de vozes, lanterna, espelho, controle inteligente, que é o infravermelho, que está aqui em cima, sensor infravermelho. E aqui, gerenciamento de downloads e cartões SIM card. Falando em SIM card, ele vem equipado com uma gavetinha híbrida, onde você utiliza dois nano SIMs ou um nano SIM e um cartão de memória. Esse cartão de memória, ele suporta até 256 gigas extras. Agora, vamos falar de câmeras, que é o grande destaque, é o grande diferencial desse aparelho. Você tem um sensor duplo, Leica. Fantástico, cara. Sem comentários. Quando eu tive esse aparelho em mãos, primeira vez, ano passado, eu fiquei estupefato com as câmeras desse aparelho. Vocês vão ver agora algumas imagens que eu vou colocar aí e vão poder tirar suas próprias conclusões. Mas é um sensor duplo de 20 megapixels e outro de 12, que fazem excelentes fotos e excelentes vídeos. Então, vamos rodar algumas opções aí para vocês. E lembrando também da câmera frontal de 8 megapixels, que faz um bom trabalho também. Vou passar algumas imagens para vocês e a gente já volta aí. E aí, galera? Vídeo de dia, aqui são 5 horas da tarde, o sol já começando a se esconder. Câmera frontal Huawei P10 Plus, resolução Full HD, caminhando e segurando com uma das mãos. Câmera frontal, também na resolução Full HD, caminhando com uma mão, segurando ele com uma mão. Câmera frontal, caminhando e caminhando normalmente. Modo noturno. Estabilização é boa, mas não chega aos pés da estabilização traseira, né? Agora, vamos tirar um pouco aqui, ó. Vamos para a luz. Ai, beleza. Show. Tá? Modo noturno aí, também na frontal. Modo noturno aí, também na frontal. Modo noturno. Modo noturno aí, também na frontal. Modo noturno aí, também na frontal. Tá aí galera, câmera traseira, Huawei P10 Plus, resolução Full HD, tá de dia, não tá mais aquele sol, já são 5 horas da tarde, o sol tá se pondo, não tem mais aquela luz excessiva, mas dá pra gente ter uma noção aí né, vamos dar um foco rápido aqui, vamos ver como é que ele reage. A estabilização dele aqui é monstra né cara, olha a estabilização da imagem, fantástica né, muito top, vou chamar o zoom aqui agora, zoom de 6x, dá uma granulada, mas ele estabiliza, tá vendo, ó, tô andando agora, Ele mexe um pouquinho, mas consegue controlar bem, granula bastante também né, mas o zoom é bem, bem bom mesmo, essa câmera desse aparelho é muito boa. Aí ó, o foco dele é rápido, estabilização idem, tá aí ó, o aparelho treme pouco, mexe pouco, imagens muito boas mesmo. Vídeo com a câmera traseira. Noturno, tô caminhando, segurando o smartphone na mão, resolução Full HD. Vocês podem ver pela estabilização de imagem dele, que é muito boa realmente. A estabilização ótica desse aparelho é fantástica. Tô caminhando aqui, segurando ele com as mãos. Vou chamar um zoom aqui pra vocês verem. A estabilização dele. Tô caminhando agora, caminhando com o zoom aplicado. Vou chamar de volta. Parei. Bom né, show. Bom galera, eu não preciso nem falar então de câmeras, esse aparelho realmente, ele humilha né, humilha. Um ano depois ainda é uma câmera muito, muito, muito top. Então vamos agora aqui passar pra outro, outras informações, outras características. Muita gente pergunta sobre games né. Vamos lá, eu instalhei o game, sensação do momento aqui. PUBG, 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 sei lá que porra que fala esse nome. E vamos abrir ele aqui. E eu vou jogar um pouquinho aqui pra vocês poderem ver. Eu já joguei um pouquinho antes, tá? Eu tenho a experiência de ter jogado esse game no P20 Pro que não engasga de jeito nenhum, roda tudo bem tranquilo, com muita folga. Mas nesse smartphone aqui, eu percebi sim alguns engasgos, não vou enganar vocês, não vou falar pra vocês que roda liso, perfeito, porque não roda. Vocês vão poder comprovar com seus próprios olhos aqui. Mas nada que venha a prejudicar a usuabilidade do jogo né. Você consegue jogar tranquilo, porém ele dá uns engasgos em si. Bom, tá aí galera, o jogo está na resolução máxima, tá? Só pra falar pra vocês aí. A gente tá dando uma corrida, tá vendo? Já deu um engasgozinho ali ó. Ó, os caras tão treinando aqui, soco, vamos treinar também então. Vou me juntar aqui. Mas vocês estão vendo? Ele dá um engasgozinho. Ele não tá liso, liso, liso. Ó, tá vendo? Ele dá um engasgozinho. No P20 Pro eu não percebi isso, tá? No P20 Pro pra mim era sucesso. A gazela saltitante, agora pegou, começou a vir ó. Tá vendo ó. Vamos lá, vamos ver aqui ó. Aquele tá lisinho, beleza. Aquele tá tranquilo. Vamos pular? Bocha. Aquele tá falando que mexe, vai, mexe, mexe. Tá vendo? Abriu pra quedas. Ó. Tá vendo que na transição de telas, de imagem, ele às vezes dá uma engasgadinha. Mas como eu disse pra vocês, nada que atrapalhe ou que comprometa o uso do jogo. Ou que seja aquela coisa irritante, ruim. Mas dá umas engasgadinhas sim, tá? Vamos passar agora pra testar o som desse aparelho. Vamos sair aqui. Vamos abrir aqui uma música qualquer, tá? Aleatória. Pode ser essa daqui. É um som bom. Tá vendo? Bem claro, bem limpo. Não deixa a desejar, mas já vi melhor já, tá gente? Como eu disse, cara. É um aparelho de um ano atrás. Mas um som muito bom. E é um som estéreo, tá? Ele sai aqui embaixo. E sai aqui em cima também. Tá? Som estéreo. Deixa eu colocar aqui um vídeo em 4K. NCS. 4K. Deixa eu ver aqui. Esse aqui. Vamos ver. Não. Aqui. Aqui é uma filmagem de drone em 4K, tá? Bacana. A taxa de ocupação da tela é uma taxa boa, tá? Mas como eu disse pra vocês, tô já acostumado a utilizar os aparelhos mais recentes, né? Mais atuais, com a proporção 18x9. Que aí a borda, né? E aí, a borda, né? Tanto superior quanto inferior, são bem menores. São estéreo, são estéreo. São diferencial também, não é comum você encontrar isso nos aparelhos. São estéreo. Imagem muito boa, muito boa. E aí, tem cores muito vivos, nítidas e detalhes também bem, bem aparentes. Beleza, galera? Acho que foi tudo, né? Se não foi tudo, pelo menos a grande maioria das coisas vocês puderam ver aí, né? Tem algumas opções que é a interface da MIUI que te dá. Algumas opções de configurações personalizáveis. Você pode mudar a aparência, né? Você tem aqui na bateria, tá vendo? Modo de economia, ultra economia de energia. Resolução da tela aqui, ó. Como eu falei pra vocês, já estava na resolução máxima. Você tem uma série de opções aqui pra você personalizar. Contas aqui da MIUI você pode atualizar também. Conexões aqui, Bluetooth, Wi-Fi. Tudo aqui direitinho, bem dividido, bem tranquilo. Aqui, armazenamento, ele vai te dar dividido aqui, ó. Firmware, dados, encaixe, aplicativos, tudo bem dividido em imagens, vídeos. Da ocupação da memória, armazenamento interno do aparelho, tá? Então, galera, acho que foi isso. Espero que vocês tenham gostado, curtido. Já deixa aquele like, se inscreve no canal. Compartilha esse vídeo bastante pra que todo mundo conheça esse aparelhaço. Bom, galera, na minha opinião, o Rodrigo Vaz, mesmo um ano após ter sido lançado, ainda é um aparelho muito top. O preço dele é um preço que a gente tem que considerar. É um valor bem justo pro que o aparelho oferece. A gente tem outras opções nesse patamar de valores, né? Talvez até mais atuais, mas talvez não tão boas em relação à câmera. Realmente, as câmeras desse aparelho são o grande diferencial dele, tá? Então, já sabem, se quiserem adquirir o seu, links aí na descrição do vídeo, cuponzinho bacana pra você ter um desconto maneiro, esperto. E é isso, galera. Deixa aquele like e tamo junto. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e um abraço. Fui!